Meu nome é Rayele e eu sou do básico do Dois Dança. E eu tô aqui pra falar que fica em casa pra gente cuidar de quem a gente ama e eu próximo. E eu tô com muita saudade do moinho e a gente mata a saudade fazendo as aulas online. Eu sinto falta das aulas e dos professores, porque cada professor tem um jeito acolhedor de acolher os alunos. Eu gostaria de falar da ação social, que no meio cultural está nos presenteando uma verdade nessa pandemia. Eu tenho certeza que é uma ajuda pra gente, tanto pra mim quanto pros meus filhos. E falar que nessa fase que nós temos com a ação, é muito importante o amor ao próximo, né? E ajuda, né? Um ajudando ao outro. Então eu quero agradecer de coração que Deus deu o dobro, né? Agradecer também a Cacau Show e ao Moinho, por tudo que tá fazendo pelas famílias.